Aí ó, dando uma lavadinha na bicha, chega uma hora que tem que dar um banho né Dando banho da danada Não parou um dia do dia que chegou Dominga a domingo aí trampando Dando grau Logo logo eu boto pra mostrar pra vocês aí funcionando ela lá de fora Aí o lavador desenrolado aí Aí beleza Dando grau aí ó Depois eu vou mostrar como é que ela vai ficar Já tá quase lá Quase ficando zero Tome de grau Aí rapaz, a lavada Limpinha da hora Já deu umas engraxadas na bicha Toda lubrificada pro próximo trampo Tem esse vídeo por aqui só falando da lavagem da bicha Zero Falou E até o próximo vídeo Fui